Então, perfeito. Então, nessa audiência, na sua finalização, a gente está aqui com o convidou hoje. Srs. Presidente, retomando o seu depoimento, do depoimento do Sr. Presidente Luiz Inácio Lula Silva, para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? Isso. E foi isso, e repetiu o que eu falei aqui três vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imaginei, ou imagino, que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter, pelo menos, algum documento que prove o direito jurídico de propriedade, para poder dizer que é meu o apartamento. Perfeito. O senhor já declarou que o senhor não quis ficar em fevereiro de 2014. E, então, aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito isso? A visita que a senhora, a sua esposa, teria feito? Eu nem sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia? Tá bem. Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em seguida. Nem sempre elas perguntam para a gente o que vão fazer. Tá. Mas ela também não lhe relatou em seguida. Dez dias depois, dez ou quin dias depois, ela me relatou. A relatou que teria visitado. Eu falei e na outra pergunta, que ela me relatou, é que disse que não tinha gostado. Isso. E não estava acontecendo nada. E nessa ocasião, o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento. Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Tá. Perfeito. Não sei se o senhor percebeu, porque o apartamento foi comprado em nome da dona Marisa. Eu entendi. Tá. Vou retornar agora a primeira parte da acusação. O Ministério Público afirma na denúncia que o senhor teria conhecimento desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras. E vou lhe fazer algumas perguntas relativas a esse tema. Isso é relevante porque tem a relação com o próprio tema do triplex. O Ministério Público afirma que o triplex seria uma espécie de propina desse esquema que vitimou a Petrobras. Certo? O Ministério Público descreve na primeira parte da denúncia um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras com ajuste de fraude de licitação, pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos. O Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figuras centrales os diretores da Petrobras. A fim de esclarecer, senhores presidentes, o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente e dos diretores da Petrobras? Doutor Moro, quando o Ministério Público levanta essa tese, no fundo, no fundo, o Ministério Público está querendo discutir como é que se monta um governo nesse país. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui e deu uma explicação. Eu espero que em outros processos o Ministério Público tenha aprendido uma lição. Quanta pergunta específica, o senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretor da Petrobras? Eu vou responder a pergunta, poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso, poderia repetir de outros presidentes, mas vou dizer a minha. Primeiro, quando você ganha uma eleição nesse país, você ganha, só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho, que foi o presidente Sarney em 1985, e depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política. Sem aliança política, você não governa esse país e nem ganha eleição. Eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral, que eu nem me lembro bem, e depois você tem que montar a sua maioria para você governar. E você, quando faz uma composição, primeiro os partidos participam do governo. Participam. Quem duvida disso vai ver agora que teve uma eleição na França, o presidente teve uma maior votação que o presidente já teve na França, e se ele quiser governar, ele vai ter que construir uma mesa política. Ah, entendi, senhor presidente, mas vamos tentar manter mais objetivos. Não, mas eu não quero ser rápido, eu quero ser conciso, para que as pessoas que vejam saibam o que eu estou falando. Eu não quero meia-verdade, eu quero a verdade inteira nesse processo. Eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu excluí o primeiro escalão. O meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partidos políticos. Eu poderia citar o atual Meirelles, o ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão, e o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a casa civil, ou o gabinete institucional no tempo dos militares, o Goberi na época, monta o governo, monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente, que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas. Foi assim. E eu já disse em vários depoimentos que fiz. O diretor da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos, de acordo com os ministros da área, isso vai para o gabinete institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GES, ao detectar que não tem, passa para cada civil, a cada civil comunica à presidência e isso é enviado ao Conselho de Administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona. E agora o Ministério Público poderia fazer um pique, para ver como é que o Temer montou o governo dele. Me parece que o senhor já respondeu, mas para ficar claro então, era a Presidência da República que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o Conselho de Administração da empresa? O Presidente da República, depois de ouvido os partidos, as bancadas e os ministros, indicava ao Conselho da Petrobras que indicava as pessoas. A palavra final era da Presidência da República? A palavra final não. A indicação final era dos Conselhos da Petrobras. A indicação para o Conselho da Petrobras, a palavra final nessa indicação, era da Presidência da República? Era, porque senão não precisava ter presidente. Perfeito. Isso envolvia não só os presidentes da Petrobras, mas também os diretores? Toda a diretoria da Petrobras. E veja, doutor Moro, que coisa engraçada. Todos os diretores que indiquei passaram pelo crivo do GSI, foram os indicados, não houve um voto contra o do Conselho, não houve uma denúncia de nenhum trabalhador, não houve nenhuma denúncia da Política Federal, não houve nenhuma denúncia do Ministério Público, não houve nenhuma denúncia da imprensa. Isso aconteceu em 2003, 2004. Sabe, como eu não posso grampear ninguém e não tinha o CEF na minha vida, eu não podia saber. Certo. O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa, como diretor de abastecimento da Petrobras? Consta aqui nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004. Ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar. O senhor ex-presidente se recorda das circunstâncias? Não, porque, doutor Moro, o Presidente da República, ele não toma conta, sabe, de todos os cargos do governo, nem é possível. Se um Presidente da República tem confiança, e quando compõe o Ministério, ele compõe com o pessoal que ele confia, ele delega as pessoas. Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político, um coordenador político que, na época, era o ministro Raul, você tem um chefe da casa civil, você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve duas reuniões, houve três reuniões? Você vai saber se a pessoa é idônea ou não. E se é de carreira, e se tem competência para o cargo. O senhor Paulo Roberto Costa tinha o apoio político do Partido Progressista para nomeação? Devia ter. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes políticos específicos do Partido Progressista? Quais agentes políticos do Partido Progressista? Não, quais agentes? O Partido. O senhor se recorda dos agentes políticos específicos? Não. Há notícias que foram juntadas... Quando o senhor fala agente específico, o que quer dizer? O agente, sei lá, o político do Partido Progressista. Tinha cinquenta e poucos deputados. Entendi. Há diversas notícias que foram juntadas aqui pelo Ministério Público no processo, que a pauta da Câmara dos Deputados estava trancada em abril de 2004, por obra da oposição e com apoio de partidos como Partido Progressista, que estariam insatisfeitos pela falta de nomeação dos cargos prometidos. O senhor ex-presidente se recorda desse fato? Se ela esteve trancada nesse período, doutor Moro, eu não me recordo. Agora, eu duvido que seja por conta de pressão de indicação. Há uma informação também juntada em notícias pelo Ministério Público, que nessa época, abril de 2004, o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos em um churrasco na Cranja do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação? Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment. O consta também que a pauta do Congresso foi desobstruída após esses encontros pessoais. O senhor ex-presidente se recorda e pode confirmar essa afirmação? O PP sozinho não teria condição de obstruir a pauta do Congresso. Ele não estava participando da obstrução? E eu jantei com o PP, com o PMDB, com todos os partidos da base aliada, eu jantava. O senhor ex-presidente se recorda se o Partido Progressista deixou de participar dessa obstrução por conta de indicações de cargos nessa ocasião? Eu nem sabia que ele estava fazendo obstrução. Porque o meu líder, tanto o ministro das relações políticas, das relações institucionais, quanto o líder do partido, poderia ter me comunicado. O presidente, eles estão fazendo obstrução. Não me comunicaram. O senhor ex-presidente se recorda se a nomeação, a indicação do Paulo Roberto Costa esteve envolvida nessa obstrução e nesses pontos da reunião? Não ativito. Silêncio, pela hora, como disse a vossa excelência, a pergunta, vossa excelência, trouxe um rol de perguntas que foram feitas anteriormente à audiência. Vossa excelência repete a pergunta, sendo que já houve resposta. Então, se ele já disse que não sabia e nem houve obstrução, vossa excelência coloca como premissa da pergunta um assunto desnecessário. Certo, eu agradeço a consideração, doutor, mas as perguntas são relevantes. Que oportunidade para o seu cliente... Mas ele está esclarecendo a questão só de forma. Repito, vossa excelência trouxe as perguntas feitas anteriormente à audiência. Precisa adequá-las à dinâmica. Certo, doutor. Fica registrado a sua observação muito pertinente. Eu vou continuar fazendo as perguntas. O senhor ex-presidente conheceu o senhor Pedro Correia, ex-deputado federal? Olha, eu conheci e conheci a fama dele. Eu vou lhe contar uma fama dele, porque quando se der pergunta, saber do que eu estou falando. O ex-governador Eduardo Campos era meu ministro. Ele dizia para mim o seguinte, olha, o Pedro Correia está na base do governo porque ele diz o seguinte, um político que usa terno branco, sapato branco e raibã verde não tem como ficar na oposição quem quer que seja que esteja no governo. É por isso. Eu não tinha relação com o senhor Pedro Correia. Quando o senhor respondeu a indagações a respeito naquela condição coercitiva, o senhor mencionou essa história do raibã branco e o senhor acrescentou ali, esse cidadão era pernambucano. Eu tive o prazer de ver ele uma vez numa reunião de líderes dentro do Palácio Planalto para discutir as medidas provisórias de interesse do governo. Essa reunião seria, por acaso, essa nesse período, em abril de 2004? Deve ser, porque eu não me encontrava com esse cidadão. Ele não fazia parte das pessoas que eu tinha qualquer interesse de estar com ele. O senhor ex-presidente tem conhecimento se ele foi um dos parlamentares do Partido Progressista que pleiteava a indicação de Paulo Costa para a diretoria de abastecimento? Não. Não foi ou não sabia? Não, não sabia. E eu tenho, acho que quem foi foi a direção do partido. O senhor ex-presidente conheceu o ex-deputado federal José Janeni? Não. O senhor sabe se o deputado federal José Janeni foi um dos parlamentares do Partido Progressista? Ele era líder do PP. Certamente ele estava presente. O senhor se recorda se ele foi um dos parlamentares que pleiteava a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento? Então eu vou repetir, ele era líder do partido. Se o partido pleiteou, ele devia saber. O senhor se recorda dele estar presente nessas reuniões que o senhor mencionou, na Granja do Torto? Não, eu não tive o prazer de ter nenhuma reunião com o Janeni. O senhor confirma então que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista? Foi a informação que eu recebi. Como eu disse para o senhor, essas coisas são feitas entre o ministro da área, entre a bancada, entre os partidos. Passa pelo ministro institucional, vai ao GSI, vai à Casa Civil e chega ao presidente da república. Vai indicar ao conselho. O senhor Paulo Roberto Costa foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, devolveu cerca de 78 milhões que ele mantinha na Suíça. Ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de propinas em grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido Progressista. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito, dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não, não. E desse esquema de divisão de propinas? É o que eu disse, o que eu disse, doutor Moro, numa pergunta anterior. Eu fiquei oito anos na presidência. Já fazem 14 anos, desde que eu fui eleito até agora. Essa coisa só veio à tona, depois do grampo da Lava Jato. O senhor ex-presidente...